Eu recebi essas denúncias onde imagens fortes mostravam o descaso dessa funerária na cidade de Olímpia com as pessoas ali falecidas, cobrando super caro para um atendimento e no fim tratando as pessoas, os corpos dos clientes no chão e mais detrito, sangue, tudo indo para o ralo no esgoto comum. Justa Olímpia, que é uma cidade termal, então é um absurdo inadmissível. Imediatamente nós já denunciamos, na verdade nós já comunicamos o Ministério Público do Estado de São Paulo e nós esperamos também que o prefeito, que todas as autoridades que foram notificadas desde a Polícia Ambiental até mesmo a Prefeitura Municipal de Olímpia tome as providências lá que esse local e que com certeza construa um local próprio para atender a população de Olímpia.